Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Antes da nossa historinha de hoje, quero passar uma super dica para vocês. Tenha em mãos um maravilhoso ebook de receitas para a criançada. Leve à sua mesa saúde e bem-estar para os maiores amores de sua vida. Aprenda receitas fáceis, práticas e saborosas para os pequenos de sua família. Dicas nutricionais, sugestões e conselhos de forma divertida. Além do conteúdo do ebook, você ainda vai ganhar 3 bônus incríveis gratuitos, sendo eles 7 deliciosas receitas de doces saudáveis, 12 sucos com poderes medicinais e 500 dicas de cozinha. Um punhado de sal Um velho mestre pediu a um jovem triste que colocasse um punhado de sal em um copo de água e, em seguida, bebesse. Então, o jovem colocou o punhado de sal na água e bebeu. E o mestre perguntou Que gosto tem? O jovem respondeu O gosto é horrível! O mestre pediu ao jovem que pegasse novamente o punhado de sal e jogasse em um lago. Logo em seguida, pediu que o jovem bebesse daquela água. Então, o jovem bebeu. Enquanto a água escorria no rosto do jovem, o mestre perguntou Que gosto tem? O jovem respondeu Bom, você sente o gosto do sal? Não Então, o mestre sentou ao lado do jovem, pegou em suas mãos e disse A dor na vida de uma pessoa não muda, mas o sabor depende de onde a colocamos. Quando você sente dor, a única coisa que deve fazer é aumentar o sentido de tudo que está à sua volta. É dar mais valor no que você tem. É deixar de ser um copo e tornar-se um lago. Clique no link abaixo deste vídeo para saber mais sobre o ebook de receitas saudáveis para a criançada. E aí, amiguinhos, gostaram da historinha? Para mais historinhas, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho e deixe seu like e seu joinha. Um grande abraço e até a próxima historinha. Tchau! Tchau!